Vamos comparar Rio e São Paulo. A abordagem do Rio é completamente diferente da abordagem de São Paulo. Mas é agressiva, senhor. O quê? E na boa, na minha opinião, tem que ser agressiva. Tem, senão os caras não têm medo do bandido. Porque, cara, se ele der mole, já era. E não adianta, se você ver, por exemplo, um Fox todo lacrado, cara, a possibilidade do vagabundo estar com um fuzil ali é enorme no Rio. Aqui em São Paulo não tanto. Mas no Rio, cara, se você ver um Fox que tem a porta alta, que cabe um fuzil em pé, o vagabundo está lá lacrado. Aí chega o policial todo bonzinho. O cara não vai esculachar? Vai. Entendeu? Mas assim, a comparação... Já pararam no Rio? Eu tinha um Golf na época de fuzil na minha cara. Ah, já também. E isso é normal. Eu tinha o línea preto na época. É normal. Mas não era de brinquedo? Não, cara, acho que não. Não parecia ser de brinquedo, não. O quê? Arma? Porque eles dizem que tem muita arma de brinquedo. Não, mas eu estou falando de policial, pô. Ah, do policial. A abordagem é do policial. Ah, não. É. Não, eu também. Lá, uma vez que eu não estava indo para o Rio de Janeiro, isso já faz 10 anos atrás, a gente parou no... Errou. Não me lembro se era o Waze. Errou o caminho. Aí tinha uma blitz. Aí o polícia foi gentil com a gente. Ele falou, ó... Se tu entrar aí, tu vai perder. Papo reto, papo reto. Aí a gente deu a ré e voltamos. Tem uma entradinha ali que é bait demais ali para entrar aí. O cara olhou para a tua cara, falou assim, Esse aí, se entrar aqui, vai perder. Tem uma entradinha na linha vermelha ali. É, na linha vermelha. Tem uma entradinha ali que se tu entrar ali na... Pior que eu entrava direto ali na época que eu ia para a faculdade. Seropédica. Não, 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 não. É... Eles jogam os nomes. Vila do João. Vila do João. Talvez eu fui buscar um ar-condicionado lá na Vila do João, moleque. Comprei um ar-condicionado usado e fui buscar lá na Vila do João. Vila do João. Vila do João é peculiar, cara. Ó, quando eu fazia faculdade, eu ia com o meu primo. O meu primo trabalhava numa fábrica de torta lá dentro. Ah. Então, coisas que eu presenciei e que você não vai ver, se duvidar nem no Twitter. Verão, de manhã, fábrica de torta ajudava o meu primo a abastecer a Kombi, né? E, mano, várias piscinonas na rua, piscina inflável. Pá, o traficante lá, como? Chorrasquinha rolando, pá. Soldado lá tranquilão, curradinho. E normal, vida que segue. Vida que segue. Aí uma mesa de sinuca também, no meio, pá. E aí? Você vê essas coisas na TV ou na internet? Existe. Falar que não existe é sacanagem. Parece fake. Não é. Não é. Eu sei, eu sei. Porque o que que acontece? A grande mídia e tudo meio que exclui isso. Não quer mostrar realidade. Qual o interesse de mostrar realidade isso? Porque eles cagam pra galera de comunidade, mano. Entendeu? É isso que é foda no Rio. O abandono que existe é surreal. Pra que que quer isso? Pra que que quer isso na Globo, por exemplo? Pra ficar torra no saco do prefeito, do governador, pra resolver aquela porra? Não resolve. Então sempre foi essa parada. Deixa lá acontecendo que a gente finge que não vê e a gente finge que não acontece. E é escrachado. E uma coisa interessante também, isso é quando você vai de avião pro Rio de Janeiro, eles botam tapume nas coisas feias. Então o turista chega lá e ele não vê as coisas feias. É na linha vermelha. Só vê coisa bonita. É na linha vermelha. E aí é um golpe. A cidade é fedorenta. Mas que não deu muito certo porque assim, a favela meio que ficou maior que a paredinha que eles fizeram, tá ligado? Então agora tem a paredinha lá, mas a favela já passou há muito tempo. Já há muito tempo. Dá pra ver de longe, inclusive. É triste, cara. Você entrar lá e ver que, por exemplo, na época que eu entrava lá, não tinha coleta de lixo, mano. Tipo, a prefeitura não entrava pra colher lixo. Então assim, por que que isso cresceu e tomou uma forma que é incontrolável? Porque o poder público viu aquilo ali acontecer e, ah, deixa quieto, vai. Não é problema nosso. Vai ser problema do outro. Ó, no Rio de Janeiro, por que que a luz do Rio de Janeiro é tão cara? Porque tem uma porra de uma lei maluca lá que o pagante paga pelo gato dos outros. É. Você sabia disso? Que tinha lei, não. Mas obviamente que se tem alguém roubando... Não, mas tem... Eu não sei se é lei, mas a companhia elétrica... Ah, sim. Assim, como o furto de energia é muito grande... É assim, todos os lugares... Todos os lugares é que lá tem muito gato. Lá é muito gato. Muito gato. Mas gato tem em todos os lugares. Sim, sim. Não, mas lá é de laje. Mas lá é... Lá é só isso, né? Não sei. Não é só isso, mas tem pra caralho. Posso te falar com certeza que tem pra caralho. E por que que os caras não colocam umas placas solar lá e fazem a própria usina? Por que que o cara bota gato? Por que que os caras botam gato? Porque eles não tem dinheiro. Como é que o cara vai comprar uma placa solar, porra? Ah, bota uma placa lá pra eles. Alguém bota uma placa lá? É. Ou rouba uma, não sei. Põe lá. Nem falar nisso na... Roubaram pra caramba aquelas placas solar lá daquela via lá. Como é que é o nome? Roubaram todas. Todas? Como é que é o nome daquela via? Eu não lembro, não. É uma via que tem no Rio. Transolímpica, não. É por trás ali da... É por trás, é. Cara, eles fizeram a via, a via nova. Aí, pô, botaram lâmpada com bateria e placa solar. Cara, não deu um ano. Sumiu todas as placas solar com bateria. Tanto que você passava lá, era perigoso pra caramba. Porque era um breu da porra. E os caras faziam arrastão, fechavam, tocavam fogo. Aí você parava com o carro e já era. Entendeu? Foda. Rio de Janeiro não é pra amadores.